Oi, hoje eu vou gravar com vocês a nova forma da Keliane Ribeiro, nova forma, hoje eu vou gravar com vocês, mas eu quero dizer que eu vou deixar aí na descrição o site para você entrar em contato com as vendedoras, olhar o site, fazer seu pedido e não esquecer quando você comprar pelo site ou pelo WhatsApp, deixar o cupom CAOARRANJES, para você ter desconto nas suas compras, aí lá no cupom você vai colocar CAOARRANJES, aí você vai ter desconto nas suas compras, aproveita agora, tá linda a flor, a flor que eu vou fazer, eu vou pegar uma aqui para mostrar para vocês, eu vou fazer esse arranjo, tá vendo, ó, usei a folha, eu vou mostrar ela agora, ó, que coisa linda, tá vendo, aí eu vou ensinar esse arranjo aqui, fique ligado até o final do vídeo, não pule o anúncio, deixe aquele joinha lá para fortalecer, compartilhe os vídeos, aqui, deixa eu tirar ele daqui, agora primeiro as novas formas, olha que linda a nova forma, parece assim na bombaia, né gente, é folha Augusta, olha que coisa linda, tá aí no vídeo anterior, eu mostrei ela, ó, folha Augusta, eu venho de pertinho para você ver, ó, o detalhe dela, fica linda demais, eu vou pegar uma aqui para vocês verem, ó, que coisa linda fica ela, olha pra isso, tá vendo, ó, fica bem frisadinha, gente, eu boto bem de pertinho, ó, sai todas as marquinhas, fica lindo, aqui foi só um miolo, mas as flores estão alunas, e utilizei a rosa ametista, o nome dela é miolo, mas tem aí no site, ó, tá vendo, que linda, ela fica linda, eu ia fazer um porta pano de prato, só que já estava muito porta pano de prato, aí eu falei, eu vou fazer um arranjo, depois eu faço porta pano de prato, eu quero fazer também um porta bombom com ela, com dias dos namorados, tem outra forma aí que eu estou de olho para fazer uma lembrancinha com dias dos namorados, vem muita novidade agora aí no canal, fique ligada, viu, e eu vou mandar alguns beijinhos aqui agora. Cleide Queiroz, do Ceará, que estava aí sumida, mas ela mandou um zap para a Fabiana Ruiz, um beijão aí para a Fabiana Ruiz, a gente conversa muito aí pelo zap, ela mandou um, o contato dela, o novo contato dela, que eu tinha perdido, sempre eu estava perguntando nos vídeos, Cleide Queiroz, se alguém estiver vendo esse vídeo, fala com ela aqui, para ela entrar em contato comigo, aí quando foi ontem, graças a Deus, ela ligou para a Fabiana e deixou o contato e pediu para passar para mim. Cleide Queiroz, no Ceará, um beijão, amiga, que Deus te abençoe grandemente, eu estava com muita saudade de você. Cleusa, de Santa Bárbara, viu, amiga, que Deus te abençoe grandemente aí, com esse coração imenso que você tem, sempre pensando no próximo, ajudando no próximo, e você não tem a certeza, tem a certeza que Deus vai lhe abençoar muito por esse coração grande e imenso que você tem, viu, de sempre estar pensando no próximo. Vaninha, Vaninha aí é uma das vendedoras aí dos frisadores, viu, ela é daqui da minha cidade, da Bahia, Vaninha, de Feira de Santana, Fabiana Andrade, Vaninha Vitória, Francisca Batista, Daiane Artes, Mário Dio, Andréa Marcelina, Marcília, Lisete Paula, Charada, minha filha aí, Jefson Silva, Chile Souza, mandar um beijo para minha irmã, Cleve aí, que Deus te abençoe minha irmã nessa jornada aí, nessa profissão que você escolheu de enfermeira, mas que tenha certeza que o Senhor é contigo, viu, não temas, porque Ele tá na direção da tua vida e no controle de tudo que tu for fazer, e aonde tu for, o Senhor está contigo, viu, não tema não, Ele é contigo nessa jornada que você escolheu, de cuidar do próximo, viu, e vamos lá o nosso vídeo, eu vou pegar aqui agora, ó, pra ficar esse miolinho, tá vendo, vou começar pelo miolinho, foi o miolo que Fabiana Ruiz me deu, esses daqui, são esses daqui, ela me deu de presente, aí eu vou pegar e vou passar camomila, não tem um chazinho de camomila? Aí eu passei na peneira, ficou um pozinho, dessa forma aqui, ó, tá vendo, tá bem ralinho, porque eu já utilizei pra fazer todo o arranjo, só deixei pra fazer um com vocês, aí eu peguei, peneirei, vem um saquinho assim, com chazinho, né, ó, pras mãos, pras unhas, ó, gente, não é para nós, porque eu tava tentando muito arranjo, e aí tá complicado, não deu pra, não tira assim em cima da hora, aí eu peguei, ó, peneirei, ficou assim o pozinho, é porque se sacudir aqui, cai, aí você vai passar ele na cola e vai passar ele aqui, vamos só ver, e ele fica dessa forma aqui, ó, tá vendo, que lindo, normalidade, eu usei o EVA branco e utilizei a tinta PVA verde maçã e rosa chá, a rosa chá é 567 e o verde maçã 802, aí eu vou utilizar as duas cores, agora vamos fazer o que, vamos colocar a parte de cima, porque esse EVA é bom, viu gente, se for fina, você faça por essa parte aqui, ó, da forma, mas como esse EVA é bom, eu vou ficar aqui, ó, aí você puxa a pontinha, ó, assim, ó, puxa ela um pouco, tá vendo, ó, faz essa pontinha aqui, ó, mais da forma, que ela fica linda, ó, vem aqui, puxa a pontinha, não esqueça de visitar o site da Keliane Ribeiro, Keliane Ribeiro também tem um canal aí no YouTube, que é, várias coisas, viu, e vai lá no site que você vai ver essa forma, essa forma que eu tô utilizando e tem outras também, né, mais linda ainda, amanhã já vou gravar outro aí, tô preparando ali, é porque tá complicado pra comprar as coisas, tem lugar que tá fechado, não tem as coisas, aí complicado, aí você vai fazer o que aqui, ó, recortar, aqui você já guarda pra fazer miolinho de flor, você faz isso, ó, ó, aqui já dá um miolinho, aquele que tem um arranjo aí na, no meu face, tem um arranjo rosa, que o miolinho é feito assim, enrola no palito, no arame, e fica o miolinho. Gente, quem não for inscrito no canal, se inscreva, compartilha os vídeos, deixa aquele joinha lá pra fortalecer, viu. Tem um canal da minha filha aí também morando sozinha. O nome do canal é 321 morando sozinha. Aí pra ficar assim, ó, deixa eu te ver seco, aí você vem aqui agora, recortou assim, aí você vem aqui, ó, tá vendo? Dá uma entrada. Cuidado pra não vir até aqui, ó, você vem e faz isso, ó. Aí se ficar alguma pontinha aqui, você vem e faz isso, ó. Tá vendo? Agora vamos pegar a... aquecido. Vou projetar sujo. Vamos retirar ele, essa parte. Você vai colocar aqui, ó, e vem com a buchinha, pintando. Primeiro a gente vai fazer desse jeito, ó. Primeiro você passa o rosa chá aqui, e depois o verdinho. Aí você vem, ó... aqui no meio, ó, no centro, e faz isso, ó. O verde limão, que é esse daqui, você tira o excesso, ele fica bem fraquinho, e vem, ó, nessas pontas aqui, ó. Tá vendo? O meio vai ficar rosa chá, e as pontas verde limão. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí você pega aqui essas laterais, você vai passar o verde limão mais forte, tá vendo nas laterais ó, você vem aqui com a bochinha mesmo, ou com pincel, mas eu gosto mais com a bochinha, e puxa aqui para pintar essa borda, tá vendo, aí você vem, ó, ó, você vira assim para anamilar a outra, aí agora vira aqui ó, e vem ó, todas as bordinhas você vai fazer isso, E aí sempre você puxa assim ó, para ficar, para não encontrar com a outra e não sujar a outra pedra, E aí você vira, faz o outro lado, tá vendo, ó, a outra, todas as pedras, aí fica assim ó, tá vendo, ó, do lado mais escuro, E aqui dentro da sanduícheira, e aí agora eu vou precisar, Quista, ametista, não é invocado, ó, você vem aqui agora, coloca aqui dentro, e dentro fez a doiva, ó, Olha como ela fica, que linda, tá vendo, aí você vem, ó, tá vendo, e ela fica desse jeito, Agora a folha é essa ó, a folha Augusta, tá vendo que coisa linda essa folha, Vamos utilizar essa parte, para fazer a folha, ó, aí você coloca aqui, tá vendo, risca, Você vai utilizar três partes, ó, tá vendo, com verde musgo, e agora vamos frisar, Eu vou comprar uma sanduícheira, daquela maior, que é essa daqui, para frisar essas folhas grandes, é complicado, Quando você esquenta um lado, o outro, bem frisadinho, agora vou... Tirei esse excesso da lateral, Aí quando você tirar, você vem assim, ó, eu faço assim, ó, você vem, ó, tá vendo, Aí você vem aqui, ó, ela mesma já mostra onde você vai cortar, ó, tá vendo, já vem a marquinha, Ó, tá vendo, ela vai ficar toda desse jeito aqui, ó, bem de pertinho, ó, Ela vem aqui, ó, corta, ela vai, ela já, ela mesma indica onde você para, corta com a tesoura, ó, Aí você vem aqui, ó, tá vendo, ó, Ó, ela vai ficar toda assim, eu vou recortar ela toda e volto com vocês, mas ela é desse jeito aqui que corta, ó, Aqui agora você vem e acerta aqui a pontinha, ó, e vai virando o outro lado, tá vendo, Aí vem aqui, ó, dá um corte, ó, E ela fica assim, ó, aí eu vou recortar ela toda desse lado para ficar igual a essa, Aí esse lado e volto a ser fita floral para ficar mais firme, mas se você quiser colocar o arame encapado pode, mas eu gosto, Essas folhas grandes eu costumo colocar mais o arame recosido e enrolo com a fita floral, eu acho que segura mais, porque fica mais firme, Vai vir aqui agora, ó, e passa cola aqui em cima, tubo de cola para ela colar, a folha, ó, fica bem firme, Agora vamos passar para a parte do miolo, o miolo eu vou utilizar um pouco de cola, se você quiser colocar na vasilha pode, mas eu vou colocar aqui, ó, Ó, tá vendo, melou de cola, sacude um pouquinho e vem aqui, ó, e passa no outro, tinha que ter mais aqui para melar, mas só que não tem mais, passa aqui, ó, ele vai grudando na, na cola, ele fica desse jeito aqui, ó, tá vendo, ó, depois de seco, aí vamos colocar aqui, vamos pegar o arame recosido, é, galvanizado, galvanizado, aí eu dobrei a ponta do arame, e vem, pega três ou quatro, aí vai depender do seu gosto, ó, fica um cheirinho, porque é camomila, fica um cheirinho agradável, como esse peixeiro tá grande, aí eu venho e corto, ó, Coloco aqui, amarro, Paco das unhas, pega uma tinta verde, suja logo as mãos, Quatro partes, tá vendo, ó, quatro partes, aí eu vou utilizar a menor para fazer o miolo, só que eu vou utilizar as outras assim, dessa forma, que é a forma, e o miolo eu vou fazer assim, ó, vou virar ela para cima, tá vendo, ele vai ficar desse jeito aqui, desse, ó, vai ficar desse jeito o miolo, ó, e ó, pega a cola, Vira ela, vira ela ao contrário, e vai colando, Vai colando, Pra cima, no caso ela fica assim, né, aí você vai virar ela assim, E vai colando aqui, ó, Se você quiser o miolo mais fechadinho, você fecha mais, se quiser mais aberto, deixa mais aberto, e ele fica assim, ó, aí agora vamos pegar aqui, vamos furar aqui, ó, aí para fixar antes, para não ficar mostrando essa parte aqui feia, aí você vai pegar a fita floral, E vai fazer isso, ó, E vai fazer isso, ó, antes de colocar lá na flor, Faz tipo um, Ó, aí fica assim, que você abre aqui, ó, Tá vendo, fica um cheirinho agradável, Aí vem aqui, ó, eu gosto de furar com palito de churrasco essa parte aqui, Quando é flor assim, Por aqui, ó, Pronto, E vem aqui agora, Coloca aqui, ó, E vem, ó, Passa até uma parte, Não deixa muito, descer muito não, Para o pistilho não ficar aí, ó, Eu desci só para você ver, se não ele fica lá embaixo, tá vendo, Aí você volta, ó, Deixa ele aqui, ó, Para ele não ficar muito lá dentro, ó, Coloca cola, Segura um pouquinho assim só para fixar, Tá vendo, E deixa ele aqui agora, Ó, Segura assim só para ele não ficar torto, Pronto, já colou, deixa aqui, Aí agora vamos pegar essas três partes, Aqui, Você olha maior, Que vai ser, Vai ficar como a última, A menor e a média, Aí você vem aqui, Porque tem umas que sempre encolhe, né gente, Nunca fica do tamanho, Você vê que eu cortei todas iguais, Mas às vezes na sanduicheira uma encolhe mais, Aí você vem e faz isso, Só isso, Não tem segredo algum, Aí passa cola aqui no meio, E vem com a outra menor, Intercalando, viu, Você vai sempre intercalando, E vem aqui, ó, Aqui já seria um porta bombom, Você vinha com a folha aqui, ó, Uma folha universal, E já colocava aqui, Já era um porta bombom, Você vem com o bombom e coloca aqui dentro, ó, Ou então você vem com outro miolo de outra flor, E já faz um porta pano de prato, Tá vendo, É dessa forma, Deixa eu passar mais fora para ficar, Aí você vem aqui, ó, Aqui já seria um porta bombom, Você vem aqui com uma, Tá vendo, Pega um miolo, Intercalando também, viu, Aqui, ó, Aí você vem intercalando aqui, ó, Ó, E ele fica assim, Olha direito antes de colar, Pra ficar certinho, Pra depois que você passar cola, Não ter que tá soltando, Porque ele não solta, Ele rasga, Ele pode até soltar, Mas ele vai com um pedaço do EVA, Que essa cola é uma benção, Ó, Tá vendo, Eu não vou colocar sécula, Mas se você quiser colocar, Tem a sécula ali da, Da parceria, Mas eu não utilizei nessa, Aí eu vou utilizar a sécula em outra, Que eu tô fazendo, Ó, Aí você vem com a mangueira, Mangueira, Escalate, Aqui ficou maior um pouquinho, Que eu já tinha cortado para adiantar, Mas ficou maior, Pega o alicate, Puxa aqui ó, Pra fixar cá ó, Tá vendo, Pra fixar aqui, E puxa um pouco, Não puxa muito não, Dobra a ponta do arame, Tá vendo, Aí vem com a fita floral, Vamos enrolar nossa flor, Eu tô correndo, Porque já tá escurecendo aqui, E aí o vídeo já pode ficar escuro, Ó, Tá vendo, Aí você dá uma distância assim ó, De mais ou menos desse tamanho assim ó, Como essa é maior né, Esse detalhe, Eu peguei a cola, A cola branca, E passei aqui ó, Com a cola branca, Logo no início, Mas depois ela fica brilhando, Viu, Depois ela fica em color, Tá vendo, Vem aqui atrás, No caso, Isso aqui você faz todas, Aí deixa secar, E depois você vai trabalhar com ela, Mas como aqui no vídeo, Não tem como a gente fazer assim, Aí eu já tenho que mostrar assim ó, Aí ela fica assim ó, Brilhando, Tá vendo, Aqui, Coloca aqui, No caso, Eu teria que deixar secar, A cola branca, Na folha, Pra depois eu trabalhar com ela, Você passa a cola branca em todas, Deixa secar, E depois você vai utilizar, Mas no vídeo não tem como a gente fazer assim né, Tem que passar a cola e já mostrar o trabalho, Mas é bom quando você fazer, Você passa a cola branca em todas elas, E depois você deixa secar, E aí agora você vai utilizando, Aí eu vou fazer assim ó, E vem com uma aqui, Vamos enrolar, E vem com a outra aqui ó, Aí vai ficar duas assim ó, Embaixo vai ficar uma do lado da outra, De frente, Tá vendo, se fosse com arame, É, Encapado, Ela estaria molinha a folha, Ou ela é encapada, Assim, Abre assim ó, Que ela fica de frente ó, E faz isso ó, Tá vendo, Com ela, Aqui você bota ela do jeito que você quiser, Ó, Por isso que é ruim você trabalhar com ela com cola, Fica moelando, Fica nojento, É bom você fazer esse jeito ó, Aí aqui, Todas aqui ó, Vou pegar pra mostrar pra vocês ó, Todas elas ó, Que linda ficou, Vai ficar bem cheio esse arranjo viu, Quem colocou aquele zarga pra comprar ele, Ó, Vai ser show de bola ó, Que coisa mais linda ó, Tá vendo, Ficou assim, Ainda caiu uma ali no chão, E eu vou colocar, O jeito, Aquele eu achei que ficou muito pequeno, Por tanto de flor, Aí que vamos fazer, Esses caqueiros, São fundos, São altos, São furos, Aí eu aprendi em uma loja aqui, Com uma colega minha, Trabalhando na loja, Aí um dia eu tava lá, E fiquei olhando, Observando ela armar os arranjos de campo, Eu armava de uma forma, Porque eu gastava muito gesso, Aí ela falou, Calma, Não, Você vai fazer isso, Você vai pegar o papelão, Você vai enrolar, Tipo um rolinho ó, Vem aqui dentro, Coloca, Até, Nem daquele outro, Se for aquele alto, Bem alto, De arranjo de campo, Você vai fazer o que? Você vai colocar, Esse rolo maior, E depois vem com um pedaço de papelão, Quadrado que for o caqueiro, E coloca aqui, Tá vendo? Aí agora, Vamos pegar aqui o jornal, Eu vou utilizar até o jornal, Aquele ano inteiro, Andou com as pontas, Aí vem aqui ó, Nas laterais, Desse, Desse, Papelão, Tá vendo? Ó, Você vem, Aí aqui ficou assim ó, Tá vendo? Aí você vem aqui ó, Pega outro quadrado de papelão, Coloca aqui, Cortou aqui o pedaço de papelão, E vem aqui ó, E coloca assim ó, Ele vai ficar dessa forma aqui ó, Aí aqui que você vai colocar argila, Deixa eu apertar aí, Dobrar essa ponta, Para não ficar esse excesso feio, Você dobra assim, Ou então você corta, Mas eu gosto de dobrar, Porque já é um, Vem aqui ó, Fica o quadradinho certinho, Bonitinho, Tá vendo? Aí agora você vem com argila, Coloca aqui, Tá vendo? Passa a cola, E aqui você vai rasgar, Cortar o saco da argila, Para ela abrir e fixar, Na cola, Você abre assim um pouco, Cuidado pra não melar a mão, Vai só abrir assim ó, Tá vendo? Ó, Abre ele assim, Para que a argila, Venha fixar, Na cola, E deixa o mesmo plástico, Eu não gosto de tirar não, Eu, É, Utilizo ele mesmo, Aí ficou, Desse jeito, Eu tô pegando assim, Porque pode ser que tenha algum resíduo da argila na minha mão, Aí eu cortei as borrachinhas da, Da folha, E vou colocar aqui dentro ó, Para tapar a argila, Aí vem ó, Você vai ajeitando devagar, Não tem nada que caia não, Depois você pega elas e reutiliza, Coloca dentro do saquinho e guarda para outro, E ficou assim ó, Tá vendo? Agora vamos armar o nosso arranjo, Eu vou colocar essa samabaia, Tá vendo? Que vim pro chão, Porque na mesa ficou muito alto o caqueiro, Não tava dando pra ver a flor, O vídeo vai ficar um pouco longo, Mas é, É necessário, Porque a flor, Eu não sei, Não dei só a dica do caqueiro, Do arranjo, Eu dei a dica também do caqueiro, Aí vamos ó, Ó o caqueiro, Vai ficar um arranjo lindo, Ó, Coloca a outra aqui, Tá vendo? Essa outra aqui, Você coloca essa outra aqui atrás, É porque a gila, Ela, Ela demora um pouquinho de secar, E ela também é mais, Mais, Nesse tempo frio, Ela fica mais fria ainda, Olha, Deixa eu ver aqui, Que ficou contrato, Tá vendo? Se for sujeito aqui, Você coloca, Ela já seca, Já indo desse rato, Mas a gila, Ela fica um pouco morena, Ó, Mas esse arranjo, Eu tenho certeza, Que vocês vão amar, A forma, Vale a pena, Comprar, Frisa legal, Viu? Vale a pena, Você investir nos utilizadores, Que ele ganha, Porque, São utilizadores ótimos, De boa qualidade, Eu tinha um, Assim, Uma restrição, Sobre resina, Mas, Depois que comecei a trabalhar, Com os utilizadores dela, Estou gostando muito, Tirei todo o preconceito, De resina, Que tinha muita gente, É por isso que eu digo, Às vezes, Você não pode olhar, O que a pessoa fala, Você tem que, Verificar, Se realmente, Aquilo, Porque, É, Às vezes, As pessoas falavam, Ah, o de resina, Não presta, Frisador de resina, Não frisa, Frisador de resina, Quebra, Pelo menos, O daquele anjo ribeiro, Eu tenho, Já comprava, Antes da parceria, Na modivania, E agora, Gente, Ó quem apareceu, Para fazer o vídeo, Ó, O que apareceu, Para armar o arranjo, Eu aguento, Coisa dessa, Aí, Vem aqui, Coloca aqui, E vem, ó, Deixa eu terminar logo, Senão, Abre a volta de novo, Para armar o arranjo, Colocar isso aqui, Atrás, Que é mais alta, Aqui, Você vai armar, Na sua casa, Com calma, Devagar, Vai ficar mais bonito, Mas no vídeo, A gente tem que acelerar, Por quê? Porque senão, O vídeo fica muito longo, As pessoas ficam reclamando, Que o vídeo ficou longo, Aí, Às vezes, A gente tem que adiantar, Armar ligeiro, Né? Então, E na sua casa, Você vai armar, De forma diferente, Você vai armar com calma, Vai ser outro modelo, Ó, Tá vendo? E aqui, Depois, A gente vai se fixando, Vai ficando melhor, Anjo, Espero que vocês tenham gostado, Para armar, Você arma do seu gosto, Da sua forma, Eu só estou mostrando, Na forma que eu estou armando, Né? E eu vou mostrar agora, Os frisadores para vocês, Ó gente, Aqui foram os frisadores, A folha augusta, Tá vendo? O que dizer para folha? E, Ametista, Para flor, Ó, Que linda, E é isso, Espero que vocês tenham gostado, Deixe, Deixe joinha, Compartilhe os vídeos, E até o próximo, Ó a nossa rádio, Ó a nossa rádio, É isso, É isso, Obrigado.